Falando hoje sobre casamento, minha grande amiga psicóloga Márcia Torres aqui no programa Casais em Movimento. É você que está aí ligado, compartilha para as famílias, porque aqui tem muito assunto para poder melhorar o seu bem-estar e a sua convivência aí com a sua família. Já falamos de namoro, agora estamos falando de casamento e no próximo mês ela vai estar falando sobre filhos. É bom demais, Márcia, ter você aqui no programa. E agora a gente vai direto para Manaus, para você que quer liderar com mais qualidade, com mais força, com mais competência, a gente convidou ele, Vitor Vieira, aqui no nosso programa, direto de Manaus.